As vendas no Natal deste ano cresceram 5,5% em comparação ao ano passado, quando a alta foi de 5%. Os dados foram divulgados hoje pela Alshop, a Associação Brasileira de Logistas de Shopping, e não consideram a inflação. Segundo o presidente da associação, Nabil Sayun, o resultado superou as expectativas. Bom, a gente tinha uma expectativa no início do ano, depois com a greve dos caminhoneiros, com a expectativa também das eleições, nós tivemos Copa do Mundo. Eu diria que a gente, no Natal, ela ficou um pouco superada, eu acho que o Natal teve um bom desempenho. Entre os fatores que levaram a esse resultado positivo estão a inflação controlada e o 13º salário, que injetou 211 bilhões de reais na economia brasileira. Para o ano que vem, de acordo com o Sayun, as expectativas são as melhores possíveis. Acabou fechando o ano numa expectativa positiva, em função de todos os percalços que nós tivemos. E agora, a grande expectativa que nós temos é que o ano que vem, com as reformas e com a desoneração da folha de pagamento, e também os empresários desengavetando projetos que estavam parados, o plano de expansão das empresas de varejo vai ser mais arrojado do que esse ano. E a gente tem plena convicção de que o ano que vem nós vamos poder estar festejando um ano bem melhor do que o 2018. Entre os produtos mais procurados neste Natal estão roupas tanto masculinas quanto femininas, calçados, perfumes e cosméticos e brinquedos. Tem que fazer. Fora.